O banho do xax Bom dia, crianças. Hoje vamos começar a tomar um cafezinho. Acontece que eu me grudei nos lençóis. Como pode, né? É que ontem à noite caiu um vidro de peijão! E não senti uma novidade? Se isso, e então? É que eu pensei que era outra coisa. Só pra poder enganar o coitado do mestre. Cara de pau! Isso me escapou! Escuta, Kiko, tira esse lençol! Parece que está vestido de noiva! Eu acho que é o mestre. Cara de pau! Isso me escapou! Escapou! Rapaz do céu! Agora não é do seu mapa! Opa mesmo! Você toca muito bosta! Obrigado! Aonde vai? Vai pro seu lugar! Que bosta, hein? Me dá isso aqui! Bessa atrevida! Eu já disse pra você avisar quando... Coxiara, essa pequena lençol! Traz aqui também! É minha! E o que te interessa, hein? Já cheguei, mãeziz! Que bom! Espai! Como é que você foi na escola? Muito porcaria! Perguntaram quantas patas tinham... Cachorro! E eu respondi três! Cachorro! Tem quatro patas! Foi isso que o professor Giratóvis disse pra gente depois! Bem, então como foi que tirou o primeiro lugar? Porque as outras crianças responderam que tem... 70 milhões! É que você nunca viu um... Cachorro! Pessoalmente, mas... Muito prazer! Você já cheguei, paizinho lindo! Como é que você foi na escola hoje? Muito gay! Muito bom! O Chaves ficou de castigo porque estava com as orelhas sujas! Mas o que é isso, Chaves? O que é isso? Por que foi com as orelhas sujas pra escola? Não interessa pra você, palhaço! Quero te dizer por que não lavo as orelhas! Não interessa! Bem... Você entendeu perfeitamente o que acabei de dizer! Cis! Escuta, Chaves! Não gostaria de comer... Dois quilos de retalho com osso! Zaz! E por que antes você não tomou um banho de... Bandeja? Néééé! Aí ele... Malve! Que bosta, hein? Ah, e você, Chaves! Se o professor não veio te lavar, eu vou... O que é que você acha da gente dar um banho no Chaves? Atenção! Aí vem ele, aí vem ele! Toma! Chiquinhazinha, o que aconteceu foi que o Chaves passou por aqui tão raro! Ah, quer dizer que vocês estão querendo me molhar? Cis! Eu vou deixar! Rapaz do céu! É que o Chaves passou por aqui tão raro! Deve ter passado muito raro! Não, não, não! Não, não! Vem cá, Chaves! Eu tô falando... Não, 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 não! Não, não! Não! Pau, não! Oh, 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 oh.